Escola Cristã de Férias, dia D de atualização da Secretaria, dia da ASA, muita coisa aconteceu aqui na Paulista do Vale nos últimos 15 dias. Então fique ligado porque começa agora o seu Giro APV. E aqui na região do Vale do Paraíba, 67 congregações abriram as suas portas para a realização da Escola Cristã de Férias neste ano. Além das histórias bíblicas apresentadas em cada reunião, a criançada colocou a mão à massa e foi para a cozinha preparar deliciosas receitas. 670 crianças não adventistas participaram da programação em nossas igrejas. No segundo sábado do mês de agosto, foi dedicado a compaixão e a solidariedade aqui na APV. As equipes de ação solidária adventista da Paulista do Vale apresentaram para a comunidade relatórios e os projetos em andamento que atendem ao público em geral. Vale ressaltar que você ainda pode participar da recolta aí na sua comunidade. Para isso, procure a equipe da ASA aí da sua igreja. E o Dia do Cooportor foi comemorado no dia 3 de agosto por 42 pessoas que atuam diretamente neste Ministério aqui na Paulista do Vale. A data foi recheada de homenagens e batismos como fruto direto do trabalho deste grupo. Após 42 anos de trabalho no Ministério da Página Impressa, a jubilação do cooportor Ramalho foi recebida com muita alegria pelo grupo. E na oportunidade, três novos cooportores licenciados foram aceitos aqui na Paulista do Vale. Na última reunião mensal que aconteceu no modo presencial com todos os pastores distritais aqui na Paulista do Vale, eles foram motivados e inspirados para terem uma semana de mordomia especial em suas igrejas. Durante o evento, eles participaram das palestras promovidas pelo pastor Demóstines Neves e receberam material de apoio para o evento. Eles também dedicaram um dia especial em oração em favor do projeto. No dia 10 de agosto, as congregações aqui na Paulista do Vale participaram de mais uma edição do Dia D promovida pela Secretaria de Igreja. O dia foi dedicado para a atualização de cadastro dos mais de 34 mil membros na região, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Viu só quanta coisa boa está acontecendo aqui na Paulista do Vale nos últimos dias? E tem muita coisa boa vindo por aí. Vou dar um spoiler. Dia 24 de agosto, já estou aqui com a camiseta do Quebrando Silêncio, que temos uma grande movimentação aqui em nossa região. Chame os seus líderes de igreja, aventureiros, desbravadores e vamos para as ruas, para as praças, levar este material no combate contra a violência infantil. E olha só, não se esqueça de pegar o seu material de divulgação junto com o seu pastor distrital. Esta edição do Gira PV vai ficando por aqui, mas não se esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais. Aqui no Instagram, Paulista do Vale. Aqui no Facebook, Paulista do Vale. E aqui no YouTube, Associação Paulista do Vale. A gente se vê na próxima edição. Um abraço e até lá.